O que é o Data Center do Futuro? O Data Center do Futuro é um Data Center que está preparado para a automação. Há um conceito bastante novo no mercado chamado SDN, Redes Programáveis por Software. E se pensa hoje em criar uma camada, uma área de orquestração capaz de provisionar para a gente, para quem administra esse Data Center, os serviços desde um único painel de controle, vamos dizer assim. E eu quero poder provisionar aquilo que importa para a empresa. Não quero saber dos detalhes de configuração de produto. Eu quero muito mais saber como que eu faço para subir um site de comércio online. Como que eu faço para subir um site, uma aplicação de ERP ou de controle de inventário. Então eu quero alguma coisa muito pronta, muito preparada, onde eu possa orquestrar desde esse único painel de controle de uma forma rápida, de uma forma bem automatizada. E que eu tenha esse Data Center também reagindo automaticamente a demandas de rede. Talvez eu tenha serviços que precisem de mais banda ou melhor desempenho no final do mês. Quando eu tenho, talvez, se eu trabalho com comércio online, um fim de semana que é um feriado, o dia das mães, dia dos namorados, e a demanda de usuário cresce muito. Então eu quero que subam, por exemplo, automaticamente serviços ou instâncias de sites. Ou que subam serviços de balanceamento, para que eu possa distribuir usuários que chegam pela internet. Por meu Data Center eu quero tudo isso sendo feito de forma automatizada. E há muitas tecnologias que a gente coloca no nosso hall de ofertas que propiciam a construção desse Data Center do futuro. Um dos conceitos que a gente usa é o nome ou o título Novo IP, New IP. New IP é uma ideia de usar IP, como conhecemos hoje, mas de uma forma mais sofisticada. Com todo esse esqueleto de automação, de orquestração, de forma que eu não tenho que me preocupar com a parte mais chão de fábrica. Ligação de cabos, habilitar portas, tudo isso é o que se faz hoje. Preciso configurar caixa a caixa, produto a produto. Isso é o IP clássico, IP convencional. No Novo IP eu tenho serviços de redes programáveis por software. Então eu consigo provisionar rapidamente o meu serviço fim, sem me preocupar com o detalhe de cada caixa. Então, usando esse conceito do Novo IP, eu posso avançar, por exemplo, nessa ideia do Data Center do futuro. E tão distantes estão as nossas empresas desse Data Center do futuro? Bom, há muitas empresas que já estão avançando de forma mais rápida. O pessoal que trabalha no ambiente de Service Provider, que faz e-commerce, é quem já está avançado. Eles possuem portais de automação de serviços, portais para que o próprio usuário configure mais banda ou uma qualidade de serviço melhor. Então, esse ambiente de provedores de serviços já está mais adiantado. Aos poucos, as operadoras também estão trabalhando com muitas técnicas para automação dos serviços de back-end, seja em telefonia móvel, seja em telefonia fixa. E, finalmente, o mundo corporativo também vai adotar empresas muito grandes que precisam de uma intranet ou de uma rede interna muito ágil ou precisam sempre acomodar novos funcionários ou a abertura de novas filiais, onde eu preciso também oferecer esses serviços. Eles também vão querer trabalhar com esses conceitos de automatização, de orquestração, para colocar o serviço fim na mão de quem precisa o mais rápido possível, sem que eu tenha, eu, o dono da rede, me preocupar em configurar cada caixa, cada aplicação, cada serviço, cada porta de rede. Então, é um movimento que já começou. Pode levar, de fato, alguns anos, mas há muitas fases, muitas etapas de migração e diversas empresas, cada um, no seu ritmo, já estão avançando nessa direção. Não consigo precisar um tempo exato quando isso se complete. Muda o profissional que trabalha no DataSame? Muda o tipo de conhecimento que esse profissional precisa adquirir. Hoje, esse profissional trabalha na configuração de equipamentos. É possível que esses equipamentos tenham uma inteligência embarcada mais alta no futuro. E o expertise desse profissional se move para uma camada mais alta, para desenvolver aplicações, para trabalhar em orquestração, para realmente entender mais linguagens de programação e poder, na camada de orquestração, interactuar via APIs com o hardware. Então, esse skill que o profissional tem hoje, que é aplicado direto no hardware, vai migrar para uma camada de business, para uma camada de aplicação. Então, há muito espaço para crescimento. Todos nós, nós fabricantes, estamos aprendendo muito e também adquirindo esse conhecimento para aprender a desenvolver aplicações que rodam sobre o que chamamos controladores de rede, que, por sua vez, atuam na configuração dos equipamentos. Por que aqui na FITIOCOM a Brocade está ao lado da EMC e da VMware no mesmo estande? Bom, nós somos parceiros, Brocade, VMware e EMC, desde há bastante tempo. Principalmente a EMC, ela é um nosso parceiro de OIM, responsável por um volume de vendas, eles vendem, fazem storage, mas eles trabalham com interfaces Fiber Channel e também revendem equipamentos com os nossos produtos, revendem switches e directors da marca Brocade. Então, eles são parceiros nossos desde há muito tempo, muito importantes para nós e a VMware é uma relação mais recente, onde começamos a trabalhar nessa camada de orquestração, integrando controladores da VMware com os nossos produtos na parte de hardware. Então, a parceria VMware, Brocade, EMC, está muito perto dessa ideia da criação do data center do futuro, dessa ideia de automação, da colocação de serviços mais automatizados. A gente pode pensar na VMware como uma camada de orquestração perto do business, das aplicações e a Brocade e a EMC na camada de rede e de storage, de armazenamento. Então, é uma união bastante rica, bastante forte e por isso resolvemos, esse ano, montar esse estande em conjunto entre nós, a Brocade, a EMC e a VMware. Não tem como não perguntar, a Dell comprou a EMC, mas vocês são parceiros da Dell também, muda alguma coisa? Bom, somos parceiros da Dell, a relação com a Dell é muito importante, a Dell também é uma parceira de OIM, eles trabalham muito forte conosco e acreditamos que essa parceria só vai aumentar, só teremos mais e melhores relações com a Dell, junto com essa nova relação entre Dell e EMC. É possível que tenhamos, quem sabe, parcerias, se não agora com três marcas, com quatro marcas, num estande no futuro, mais adiante. Então, acreditamos que a relação vai melhorar e teremos um mercado mais amplo para trabalhar, porque a gente pode olhar claramente o que a Dell tem de força, uma das forças, eles trabalham com servidores, então é um outro componente importante na montagem de um data center.